Se você é um progressista e tá caindo aqui no meu canal de paraquedas e tu teve a paciência de ouvir o vídeo até agora, primeiro meus parabéns, segundo saiba que o site e o canal Ideias Radicais está tentando te enganar. Salve, Closinho, beleza? Vamos fazer um review aqui desse artigo do site do Ideias Radicais, né? Obviamente o Ideias Radicais não vai se pronunciar sobre essa resposta, como não se pronunciou sobre a resposta do racismo estrutural, que eu demonstrei erros bibliográficos enormes, que o pessoal não leu as fontes que usava, vocês podem ver o vídeo, como da mesma forma ele não vai se pronunciar sobre a questão da Atlas, quanto que também mostrei que tem umas perguntas pertinentes, né? Mas dito isso, vamos aqui então para o artigo. Deixando bem claro, eu não sou contra indivíduos serem homossexuais, transexuais, heterossexuais, bissexuais, assexuais, qualquer coisa. Eu sou contra movimentos coletivistas. Isso quer dizer que se aparecesse um movimento coletivista de negros eu seria contra? Sim. E de brancos eu também seria contra? E de heterossexuais seria contra? E de homossexuais também eu seria contra? Eu sou contra movimentos coletivistas, eu não sou contra indivíduos tendo decisões que não são agressivas. E, obviamente, eu sou contra criminalizar essas decisões que não fazem nenhuma vítima, deixando isso muito claro. De início, eu vou dar uma analisada mais grossa por parágrafo e eu gostaria que vocês lessem o artigo, obviamente, não fiquem só pelo que eu estou contando aqui. O primeiro parágrafo do artigo tem uma questão, uma informação bem importante a ser considerada, que tem diversos países que, hoje em dia, tratam homossexuais como criminosos, né? E se fosse a Sônia abrir uma listinha de países ali, que são 15 países que são os piores, a maioria deles é islâmico. Esse dado é bem importante para o futuro, né? No segundo parágrafo, daí começa a ser dito que, apesar de ter avanços na lei, o pessoal ainda é atacado. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Nos registros que foram colocados em Londres, Londres tem um grande número, um grande fluxo de refugiados. A França, a mesma coisa. Tanto que existem lugares em Paris onde a Lei Chária já está em vigor. E isso, para esses dados, onde fala de crime de ódio, não está sendo contabilizado, não está sendo discriminado. Lembrando, crime de ódio são qualquer coisa, desde ofensas à agressão. E tu tem um problema quando se trata de agressão, porque o crime de ódio vai ser considerado o quê? Que a pessoa falou, nossa, eu odiar este homossexual, bate nele, sabe? Ou simplesmente o cara era hétero e bateu no homossexual. Porque daí tu vai estar julgando o motivo, então isso se torna problemático. Mas tem essa frase aqui, muito interessante, sobre que ainda convivem com preconceito, discriminação e a constante sensação de perigo. Bem, preconceito e discriminação são questões, digamos assim, até que naturais do ser humano. Não dá para saber de tudo, então tu tem que ter um preconceito, tem que generalizar muita coisa. E toda ação humana é discriminatória. Ela vai dividir em características e escolher sobre isso. Se pessoas estão sendo, digamos assim, negadas de alguma coisa por discriminação e preconceito, são pessoas que não querem se associar. É só isso. O problema é quando essa não-associação se torna agressão. Mas se for só, eu não quero, sei lá, chamar um mendigo para a minha casa, eu só quero chamar meus amigos, eu estou discriminando. E eu posso ter até preconceito contra um mendigo, porque eu acho que ele, sei lá, vai sujar tudo, vai talvez me roubar, não sei. Então, essa questão de preconceito e discriminação é natural do ser humano, e se simplesmente quiser dizer que isso é errado e tudo mais, está indo contra basicamente a natureza do ser humano. E a constante sensação de perigo, em boa parte, pode ser atrelada ao Estado, se você souber notar. Por que pode ser atrelada ao Estado? Simplesmente porque o Estado, principalmente nessas regiões aqui, na França, em Londres, que provavelmente foi onde foi feita as perguntas, são Estados que são desarmamentistas. Então, obviamente, você tem uma certa sensação de perigo quando você pode ser atacado por outras pessoas, de surpresa, talvez pessoas que estão vindo te atacar em grupo, e você não tem uma forma de se defender. Então, considerando que são pessoas que estão, digamos, em um estado de vulnerabilidade, a constante sensação de perigo se mantém. Gostaria de ver, digamos, alguém tentando bater em um homossexual, uma mulher ou qualquer pessoa tipo grupo, bater em alguém armado. Fica bem difícil. Então, seguindo aí. Como ele aqui dá um paralelo com o negro, sendo que esse aqui, quando entra no presente, eu já refutei o negócio. Daí começa a fazer paralelo sobre cristãos em países islâmicos e refugiados muçulmanos na Europa, como se fosse equilibrar os negócios, falando que o problema é a discriminação. E assim vai, que pessoas são contra o que elas não veem como normal e querem atacar por um ideal coletivista, para reprimir até erradicar a diferença. Bem, o detalhe é que todo movimento coletivista, ele visa repreensão. Todo. Ele visa repreensão das pessoas que estão fora dele, pois são considerados contra ele, em sua grande maioria, e também visa repreensão das pessoas dentro dele, porque são vistos como decidentes do próprio movimento. Como vocês podem ver, que o movimento LGBT, em vários casos, eles tentam cancelar homossexuais que não reconhecem as pautas do movimento. e eles não são homossexuais ou homofóbicos. Não, eles só não reconhecem as pautas do movimento e, mesmo assim, são cancelados. Então, tem que ser considerado justamente nisso. O problema não é o homossexualismo. E, claro, países que tratam homossexuais como criminosos são, obviamente, países que estão errados, que estão sendo agressivos. Mas isso daí é a natureza do Estado. Não é que o Estado é homofóbico. É que o Estado é agressivo e os governantes que estão ali são homofóbicos. E isso começa a se traduzir em como é atuado em cima. Então, disso é muito importante sobre essa questão. É, então, dito que a comunidade LGBT veio como uma resposta a isso. Só que ela nunca é tratada como um movimento LGBT, somente a comunidade. Tem muitos gays que não se reconhecem como parte dessa comunidade. Se for falar só como definição para gays, tipo como um grupo não organizado e aberto, tudo bem. Mas não é dessa forma que está sendo usado. A história está sendo contada na criação do Dia do Orgulho LGBT e na criação do movimento LGBT. Então, essa questão aqui de Nova York, as leis discriminatórias, os protestos e aqui no Brasil, essas questões não têm um grande problema na parte de análise, porque simplesmente está sendo relatação de questões históricas. Então, essa parte, como não tem nenhum grande problema, vou pular. Aqui são fatos e tudo mais. Mas o problema que eu estou vendo vem depois disso, que eu tenho que pegar e começar a comentar. Que são questões, assim, que são muito importantes de serem vistas, porque começam a mostrar esse tipo de paralaxe cognitiva dentro desse artigo. Ao fim de, digamos, ignorar certos fatos ou ignorar certos problemas causados e a fim de empurrar uma narrativa. Então, vamos a eles. Vamos tratar, então, aqui essa questão de homossexuais e transexuais serem tratados legalmente como doentes, né? Que é uma questão falada aqui a princípio da OMS, falando que tinha lá na lista de doenças, essas características contavam como doenças, né? E para quem sabe, hoje em dia, porque está inteirado das questões modernas, né? Da doença que não se fala para não ser desmonetizado no YouTube. A OMS não tem nada a ver com ciência. Ela tem a ver com política. E houve uma grande pressão, para quem estudou sobre isso daí, da OMS, trocar esse tipo de classificação para as doenças. Uma grande pressão até feita por diversas faculdades, no qual tem um núcleo de estudo sobre esse tipo de coisa, né? Aqui no Brasil, em 99, foi proibido que psicólogos e psiquiatras fizessem qualquer tipo de tratamento, ou propusessem, incentivassem qualquer tipo de tratamento a pacientes homossexuais, que fossem, digamos, uma, vamos dar um, entre aspas aqui, uma cura gay. Ao que tentasse reverter uma situação, ou alterar uma situação, depende, a pessoa quisesse mudar a situação, não poderia. Mas em 2017, daí foi passado uma liminar que o profissional pode, sim, fazer essas terapias de reversão, como é dito, sem levar uma interferência do conselho. O que é importante, então, dizer aqui? A OMS, ela tinha até 2018, homossexualismo, transexualismo como doenças, e por uma questão política aqui no Brasil, foi dito que não, não podia ser tratado. Se for não doença, eu não estou discutindo, eu só estou dizendo que por uma questão política, isso está sendo tratado. Não é uma questão científica, e sim uma questão política. Isso fica muito claro nesse trecho aqui do artigo. E agora foi mudado, e os outros países precisam se adaptar ao documento. Uma questão da Organização Mundial de Saúde, que a gente sabe muito bem, que não se importa com ciência, se importa realmente com questões políticas. E tem um prazo para isso. O problema não é só isso aqui. O problema também é que muito da narrativa política foi colocada em favor dos homossexuais. O que isso quer dizer, no caso? Mesmo que seja, digamos assim, boa parte das pessoas comece a descobrir questões patológicas dentro de homossexualismo, transexualismo e tudo mais, isso vai contra o que é indicado pela OMS. E isso pode acabar com qualquer pesquisador que descubra isso daí e tudo mais, acabe sendo cancelado, acabe sendo desfinanciado e tudo mais. Então a tendência é que por mais que hajam estudos que talvez possam chegar a essa conclusão, os estudos venham a ser descartados. E considerando, eu não estou dizendo que é, eu só estou considerando a hipótese que seja, considerando que seja uma doença, ou alguma coisa do gênero, um distúrbio, qualquer coisa que poderia ter um tratamento até para ajudar, não que a pessoa vai se tornar heterossexual, mas pode ter, digamos assim, problemas ligados à homossexualidade, as questões não estão sendo mais pesquisadas, não estão sendo visadas, estão sendo negligenciadas. O grande problema que tinha no mundo inteiro, e aqui no Brasil principalmente, em aspectos gerais, que levou a que essa questão que está sendo dita de torturar legalmente gays, elétricas e bissexuais, não é somente a questão que era vista em lei que era uma doença, mas também que tu tinha a internação compulsória, essa possibilidade de ser feita até pela família, internar compulsoriamente. Tanto que até a gente teve uma proliferação de mendigos aqui no Brasil, quando os manicômios tiveram que fechar por não poder segurar o pessoal de uma forma compulsória, o que levou várias pessoas com problemas mentais a irem para a rua e tudo mais. Isso é questão conhecida, eu não estou dizendo que gays têm problemas mentais em nada disso, eu estou dizendo, se existem, se existem, não estou dizendo que existem, só se. Existem questões correlatas a homossexualismo ou transexualismo, correlatas, elas não estão sendo estudadas, porque há uma pressão política e acadêmica também impedindo isso. Então se há algum problema, há realmente alguma doença, não sendo homossexualista ou transexualismo, mas está correlato a isso, isso não está sendo pesquisado, isso não está sendo descoberto. E mesmo que tenha gente que consiga ver isso, elas não estão publicando esse tipo de assunto, provavelmente por medo de um cancelamento. Então isso fica muito importante de ser dito, porque não foi tratado nesse artigo, é que está havendo uma perseguição política sobre estudos nessa área. Está tendo um cerceamento sobre a liberdade de expressão nessa questão aqui científica. Eu não estou defendendo que é doença, não estou dizendo nada disso, só estou dizendo que há uma regulação. Se sair uma conclusão que mostre contrário o que é narrativa, essa conclusão vai ser descartada. O pessoal não vai ter o compromisso com a verdade, porque no final eles podem ser cancelados. A sua vida financeira vai acabar sendo afetada. Então o pessoal simplesmente ignora e fica com a narrativa, deixa o assunto morrer, não foca nisso. E o pessoal que algumas vezes fala sobre questões ligadas até sobre ideologia de gênero, que é outra pauta empurrada por progressistas, alguns que falam que vai contra a narrativa são também cancelados. Já ocorreu várias vezes. Então isso não está sendo tratado aqui, que é um problema muito importante de ser considerado. Então a questão é a seguinte, vamos seguir aqui. Quando teve a censura pró-LGBT de basicamente estudos e qualquer coisa que fosse ligados a isso, obviamente tu não pode ter a questão agressiva, internação compulsória, pegar e obrigar as pessoas a pegarem tratamento e tudo mais. Isso daí que é o problema, mas a pesquisa deve ser completamente livre. Problema que não está sendo. Quando ocorre o oposto, que é basicamente a censura aos LGBTs, como por exemplo o HQ lá da Bienal, que o Felipe Neto ficou defendendo e tudo mais, outras questões ligadas ao Jair Bolsonaro sobre temática LGBT e tudo mais, aí estão falando que é um problema. Aí está claro que está dizendo que é um problema. Não estou defendendo que tenha que haver censura. Na verdade eu só estou mostrando que isso é uma inconsistência. Está tendo dois pesos e duas medidas. Porque quando o pessoal proíbe esse conteúdo para o público, que é a favor de LGBT, opa, aí o pessoal está todo mundo bravo, está todo mundo reclamando. Agora, quando tem essa mão dada aí da UMS em cima dos países e tudo mais, e ainda cria uma certa onda dentro de universidades no qual barra a pesquisa científica, está bom que universidade pública nem deveria existir, mas quando tem esse barramento, não está sendo nem citado, não está sendo nem dedicado assim a alguns parágrafos para comentar em cima. Está simplesmente sendo colocado como uma forma neutra, como tipo, ah né, já teria que mudar. Mas só que esse não é o ponto, porque essa mudança não está vindo de baixo para cima e está sendo uma mudança imposta. Justamente o problema de que? Coerção estatal, opressão estatal. É o Estado interferindo, uma coisa que libertários são contra. Apesar do Rafael ter um canal liberal, o Ideias Radical é ser uma empresa liberal, libertários a princípio são contra. Então isso tem que ser muito claro aqui. Eu sou contra a censura, sendo a censura pró ou anti qualquer coletivismo, qualquer grupo. Eu sou contra a censura. Então, está sendo aqui dito, ah, que foi vetado isso aqui porque o Putin fez tal coisa, não sei o que. Sim, são casos de censura. O detalhe que o pessoal estava falando uma coisa que vá contra o LGBT, e de novo, não estou falando contra na forma agressiva, estou falando contra que não concorda com as bases do movimento. O que acontece? Censura também. Olha só. Então, isso se torna uma questão muito importante de ser dito aqui. O princípio, no final, é que a gente tem que combater a agressividade, a agressão, a agressão sistemática. Pessoas que cometem crimes, que agridem homossexuais, que agridem qualquer pessoa, na verdade, elas têm que ser, sim, punidas. O Estado tem que ser, sim, abolido. Tem que acabar, porque ele é a agressão sistematizada. Mas fazer essa daqui de dois pesos e duas medidas, uma censura está de boa e a outra não, e ainda a outra que seria, digamos, o barramento de incentivos feito por financiamento público em universidade, isso tem que ser considerado. Só que não está sendo. Então, olha a parcialidade dentro desse artigo. É por isso que eu digo, é um artigo mal escrito. É um artigo que é para ser curto, mas ele está sendo unilateral, não está sendo imparcial, e não está mostrando onde é que são os problemas da questão do movimento LGBT. Nem está sendo tratado o movimento LGBT como coletivista. Ele só está sendo colocado como se fosse a representação de todos os homossexuais, todos os bissexuais, todos os transexuais. O que não é verdade. Então, isso tem que ser deixado muito claro, porque esse artigo está coletivizando a galera. Não está reconhecendo o indivíduo, e sim um coletivo. Está falando em nome de um coletivo. A gente chega ao final, na conclusão do artigo, né? O artigo com contradições, ambiguidades, simplesmente colocar dois posts de notícia é o suficiente em questões empíricas para mostrar que é verdadeiro, né? E uma questão ali histórica que está, tudo bem, ocorreu, mas isso não justifica nada da fundamentação do libertarianismo, a gente chega aqui na parte, talvez, uma das mais absurdas, que seja do artigo. que diz que a base ética e normativa do libertarianismo é o respeito à dignidade e o valor de cada pessoa. Para qualquer libertário que leu duas páginas, um artigo, vamos colocar assim, um artigo, pode ser até do Instituto Mises Brasil, sabe que a base ética e normativa do libertarianismo é a propriedade privada. Dignidade é uma questão contingente. O pessoal pode dizer, ah, dignidade é, sei lá, ter moradia, ter isso e aquilo. A não ser que esteja dizendo da individualidade. Mas por que falar individualidade de valor, sendo que valor subjetivo, por que não fala da individualidade, sendo que ainda não está muito bem? A base ética, na verdade, é o que vai determinar o que é certo e errado. Não está pela questão da individualidade, mas sim pela propriedade. Depende da individualidade, mas está na propriedade. Essa que é a base normativa do libertarianismo. Então, simplesmente, ocorreu aqui uma questão que eu não sei. Talvez a Ruth não saiba, que a autora não saiba o que é libertarianismo. Não é grande culpa dela. O problema seria daí o Luan Esperandio, que não revisou o direito que ela escreveu. Mas é o que eu acho, que ele só revisa o que é o português. Ele, provavelmente, também, como é liberal, não sabe o que é o libertarianismo. Mas o próximo que ele deve saber, ele pensa que é só, digamos assim, não tem Estado, porque o pessoal vê que é mais útil. Isso aí deve ser a cabeça dele. E o pior, o Rafael, que se diz o liberal e libertário, porque para ele é a mesma coisa, também não leu essa parte. Ele simplesmente divulgou um artigo no qual não fala, no final, a conclusão, não é o que é o libertarianismo. A conclusão só está falando um discurso de lacrada, dizendo, ah, porque a dignidade e o valor. Não, libertarianismo trata sobre questões de propriedade. A questão de dignidade e valor, ela é posterior a isso. Não quer dizer que libertários querem, digamos, ah, ninguém vale nada, todo mundo tem que se fuder. Não é isso. O ponto é que o que é certo e errado, o que é agressão, como também é dito aqui, é determinado por propriedade. O que vai ser feito depois das ações morais, não agressivas, se elas são melhores ou piores, se elas são de boa ou filha da puta, para colocar num termo mais coloquial, isso daí é uma questão moral. Isso, obviamente, não foi discutido aqui, não foi elucidado, não foi elaborado, né? E, muito menos, foi uma tentativa de lacrar no fim de chamar a atenção de um público progressista a usar o termo libertário, a começar a se reconhecer como libertário. Mas isso daqui não é uma questão de falar a verdade. Ele não está falando o que o libertarianismo é. Ele só está querendo que pessoas que têm uma mentalidade muito mais progressista comecem a dizer libertários porque acham que o libertarianismo é isso. Então, em vez de falar a verdade, o que a gente está tendo aqui é simplesmente marketing. É uma tentativa de chamar pessoas pelo marketing. É que fala da coerção estatal, nenhuma coerção estatal é éticamente justificável, mas o que é ética? Se vocês derem um Ctrl-F, olha, vamos fazer uma aposta aqui, eu estou fazendo isso aqui na hora, tá? Se vocês derem um Ctrl-F nesse artigo e digitarem propriedade, eu aposto que vocês não vão achar. Se eu acertei, deixam o like e se inscrevam no canal. Então, eu acho que eu já ganhei aqui a priori, tá? Daí, fala aqui sobre incluir qualquer tipo de minoria, né? Não é aceitar que o indivíduo seja impedido de ser quem ele é ou que ele ama alguém. Se impedir quem ele é. E se ele for um pedófilo? E se ele for um assassino? E se ele é uma criança? Como é que fica? Amar é estilo ter se queira de amar. Não estou falando assim amar é estilo, sei lá, pai ama filho, né? Como é que fica? Isso aí pode? Óbvio que não, né? Então, como é que fica o negócio? A minoria. Por que que não usou? Por mais que eu não goste da pessoa, por que não usou a frase da InRange? A menor minoria do mundo é o indivíduo. E ninguém pode se dizer um defensor da minoria se não defende o indivíduo, né? Por que que não fez isso? Não seria, digamos assim, uma coisa muito difícil de esperar. Não fizeram. E de novo, eu não estou dizendo aqui que, ah, libertário não respeita a dignidade e não quer saber ou acha que as pessoas não têm valor. Não é isso. É que a base ética e normativa do libertarianismo, que é uma coisa super específica, é propriedade privada. As questões morais que são construídas em cima disso podem ser facilmente respeito à dignidade e valor de cada pessoa. o detalhe que está sendo mal colocado, mal informado de uma forma que eu, pelo menos, estou vendo aqui proposital. Então, se você é um progressista e está caindo aqui no meu canal de paraquedas e tu teve a paciência de ouvir o vídeo até agora, primeiro, meus parabéns. Segundo, saiba que o site e o canal Ideias Radicais está tentando te enganar. Libertário não defende isso como base normativa. A base normativa é propriedade privada. Se tu quiser, eu tenho vídeos falando sobre isso. Então, a questão ali é colocada aqui, tipo, liberar de fato é só com quem ama a própria liberdade, eu liberar de a lei e tudo mais. A questão do reconhecimento da propriedade do indivíduo e o indivíduo por consequência minorias e grupos não é problemática. O problema é essa tentativa de lacrar, uma lacrada radical para tentar fazer os negócios, para tentar, sei lá, trazer gente. Então, tu nota, não é uma coisa, uma surpresa que o pessoal está começando a colocar bandeirinha LGBT, começando a colorir para vender o produto. O Rafael quer vender a forma incoerente dele de libertarianismo, simplesmente pegou e começou a falar do assunto. Olha só, e está tentando chamar a gente para cá. Então, é o seguinte, você progressista que caiu de paraquedas, ele não está defendendo o que você acha que ele está defendendo. Eu falo isso por uma questão de honestidade intelectual. Se você acha que libertarianismo é sobre respeito à dignidade e valor de cada pessoa como base e tu acha que não tem nada a ver ou que propriedade privada é uma questão secundária, saiba que, na verdade, é o contrário. O negócio é a propriedade privada. Eu sei que pode soar muito estranho, tem muita gente que vai falar ah, mas isso aí está espantando gente. O detalhe é que é o seguinte, pessoas que tu ganha por marketing saem por marketing. No momento que tu mostra a verdade para elas, elas talvez não gostem e saem. Então, o foco sempre é falar a verdade. O foco sempre é e sempre vai ser isso. Não tem como fazer de outra forma. se é para fazer por mentira, tu só vai ter gado e no final é isso que talvez a empresa e as radicais queiram. O pessoal que fica pastando, fica quietinho enquanto está sendo ditas mentiras ou omitidas informações importantes como foi nesse artigo, nada ocorra, ninguém vá contra, ninguém se levante contra, ninguém se mencione, porque quem mencionar está indo contra o grupo. Então, é o seguinte, pessoal, se vocês estão notando esse problema, não apoie empresas que façam isso. Não apoie empresas que tentam enganar quem está consumindo para achar que está sendo realmente falando verá, que está sendo honesto. Isso aqui é desonestidade. Eu não culpo a Ruth, talvez ela não saiba do que está escrevendo. Eu diria que o maior problema está sendo o Lua Esperanti que não está revisando os negócios e o Rafael que está simplesmente abraçando, porque sim, Então, é isso, pessoal. Para quem foi aí, deu o Ctrl F, pesquisou e viu que não tinha propriedade, deixa o like e se inscreve. Quem pegou e nem pesquisou, porque já sabia que era a priori, também deixa o like aí, nem esquece, porque a clasinha é mais forte. Vamos lá, então. Por esse vídeo é isso. Até mais.